E aí galera, firmes aqui é o Mário Bigode trazendo mais um vídeo de Plants vs Zombies pra vocês Estamos de volta aqui com o PVZ3, ele voltou a ficar disponível em algumas regiões do planeta Aí você tem que fazer aquele esqueminha pra jogar Vamos fazer o seguinte, eu vou jogar uma fase agora e aí vou mostrar algumas coisas E aí a gente comenta depois, pode ser? Então vamos lá, primeira coisa, eu só vou mostrar antes de começar a jogar Isso aqui, que é a progressão A gente precisa de 3 tickets pra progredir aqui na história do jogo E a gente tá com 0, então vamos conseguir esses 3 tickets E aí, assim eu faço a avaliação do jogo pra vocês, beleza? Então vamos lá, fase 32 Já vamos comentar, isso aqui faz parte do jogo O deck é fixo como estava sendo já nas outras builds Lembrando, a primeira build foi aquela vertical Que ninguém gostou, aí eles rapidamente mudaram pra horizontal E aí, um ano depois, eles mantiveram horizontal, mas com a mesma estrutura Basicamente não tem quase nada de novo As coisas novas que eu vou mostrar pra vocês são apenas depois que a gente jogar aqui Uma coisa dá pra ver Já nova, esse cérebro infinito Acho que não tinha na build anterior Se eu morrer, se eu desistir aqui, não acontece nada, não perco vida A gente tem 5 cérebros de vida E como eu desbloqueei um cérebro infinito Eu tenho que jogar e aproveitar esses minutos de cérebro infinito que eu tenho aqui Que é um problemaço que eu vou falar Uma das coisas que eu não gostei no Plants vs Zombies 3 No estado atual, nessa nova build que eles mandaram aí Eu acho que faz quase um ano da outra build, né? Acho que foi mais ou menos setembro do ano passado Então, sei lá, 8 meses, não sei A primeira build horizontal Que eles colocaram de volta o girassol, né? O girassol lá na build vertical Era mana, aqui, igual o elixir do Clash Royale Então agora eles mudaram isso, né? Voltaram pra os girassóis que dão os sóizinhos Então vamos lá Coisa nova aqui Ah, olha só Uma enchente aqui, mano Tem que tomar cuidado, não sei se é aleatório isso Uma coisa importante aqui Eles mantiveram, comentem aqui os consumíveis Eu estou em cima deles aqui, ó Aqui desse lado direito da tela Tem o gelo que congela na vertical O ralapenho que queima os zumbis na horizontal Ou a bomba de cereja que explode 3x3 também mata os zumbis que estiveram ali perto E é claro que eles são consumíveis Acabando eles, você compra mais Gastando as suas moedas As moedas a gente ganha Progredindo, passando de fase Então vamos lá Pro girassóis Precisamos de bastante girassóis A economia continua a mesma Um girassol Isso aí indifere lá pro clássico Que era Dava 25, eu acho Ou 50 Alguma coisa assim Ele vai comer a minha Coisinha ali Eu não vou deixar Eu não sei se eu fiz certo Porque agora que eu vi Que eu não tenho vitória regia Ele não vai conseguir bater ali Eu vou acabar perdendo as vitórias As vitórias regia Aqui eu vou pôr um Uma noz Ixi, lascou Nossa senhora Ainda bem que eu não coloquei ele Eu ia perder a planta Eu ia perder o A noz, velho Ó, mas aí é sacanagem Já ter posto essa daqui, né Não precisava ter gasto aqui Esqueci disso Ah, vou perder, ó Ó lá Ai, droga Aqui embaixo Agora que eu tô vendo Nossa senhora Boa O especial ativou Aquele especial aqui Enquanto a gente vai dando dano Ele vai enchendo Tá tranquilo A gravação pode estar um pouco ruim Porque o meu computador tá Complicado Tô sem placa de vídeo, galera Aí no final tem isso Que é novo Ele mostra onde morreu mais zumbis E você ganha as moedas da fase Olha aqui o Boosters Que é esses dois aqui O rastelo E o girassol O sol bônus Uma fase bem mais É... Complicada aqui Porque Ele tem mais Um rio maior aqui, né Esse bambu aqui É bambu? Eu não sei o nome É o canhão aí Vamos ver se dá certo isso aqui Vai, 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 vai Isso Nossa, mas é muita coisa ali Atira, bambu Boa De novo Ah, o especial ativou de novo Beleza Nossa Olha o que ele fez Me lascou aqui Ai, foi ali Rupa Beleza Ele vai descer ali Vai continuar dando porrada Tranquilo Vixe, ferrou ali, hein Teve um boxeador Aqui Boa Acho que tá tranquilo, né Olha aí Planta nova Acho que é Melance puta Que chama Essa daqui Vamos lá Ó, vamos ver Uma Duas no pequenininho Então Acho que são quatro No zumbi normal Vixe Maria Olha ali em cima Nossa senhora Gente É Precisa tomar cuidado É que a fase de introdução Do Das coisas novas Eles não Pegam pesado Mas certamente vai ter aquelas fases Que você vai perder Bastante vida Certo E é isso aí Conseguimos Olha aí Mudamos de fase Então vamos lá Galera Passamos as três fases Que eu falei pra vocês E a gente juntou três E essa progressão Exige três Algumas exigem dois Ou um ticket E aí A gente vai ver Uma coisa bacana Que são personagens novos Como o Douglas O Douglas apareceu no pântano Lá ele tinha a barraca dele Então eu não sei se aqui Como a gente tá ali no vulcão Se vai aparecer um novo personagem Vamos ver A Petrus Apareceu logo no começo Ela é sobrinha do David Doidão Que aparece pela primeira vez Pra mim Que eu vi Eu não sei se em outra HQ aparece Mas nessa aqui Na HQ do Garden Warfare Volume 1 Certo Tá aqui Garden Warfare Esse é o volume 1 Olha aqui Ela aqui Uma das primeiras páginas Esse aqui É o Nate Eu acho Acho que é um amigo dela Acho que não tem nenhum parentesco Com o David Doidão Ela é sobrinha do David Doidão Pelo que eu me lembro Aqui E aqui também já fala De vilazinha ansa De Neighborville E é um termo Que agora A franquia PVZ Utiliza Neighborville Então galera De volta aqui Pra tela inicial Cara Vamos lá O que que eu achei Do PVZ3 Eu acho que agora Dá pra ter uma review Do início do jogo Porque esse Vai ser o jogo Não vai mudar mais Eles já Fizeram Na vertical Aí ouviram o feedback Colocaram na horizontal E eles mantiveram Agora na horizontal Quase um ano depois Ou seja Então eles não vão mudar mais É isso Eles vão lançar O PVZ3 Desse jeito Não adianta você chorar Ah Mas a progressão Aí Os bonecos Da história Tá infantilizado Tá infantilizado Porque é Aí é um lado Que eu não reclamo Já vou falar Das coisas ruins Que eu não gostei Um lado Que eu acho Ok Que é O jogo Ser direcionado Pra crianças Por isso Esse traço Mais infantilizado Se você comparar Com O traço Da HQ O PVZ A franquia PVZ Ela precisa Tá Ela sempre Trouxe Um público Muito infantil E é A maioria Dos jogadores São crianças E é por isso Que ele tem Essa estética Não adianta Você Ah Você ficar Sauduzista Porque não Era assim Porque Isso aqui Vai atrair Mais crianças Isso vai Funcionar Esse detalhe Do lance Ser mais Cartoon Vai funcionar Sim Não adianta Isso é mercado Eu por exemplo Eu gosto Eu não me incomodo Porque eu mesmo Desenho Cartoons Mais desse jeito Vocês podem acessar Aí o link Na descrição Para o meu Instagram De desenho E até o meu Youtube De desenho Que eu estou Testando ainda Enfim Eu gosto de desenhar E eu geralmente Desenho nessa pegada Cartoon também Já não me incomoda Por esse lado E eu entendo Por que eles estão Usando esse tipo De desenho Porque é Direcionamento Para um público Se você já é Mais adolescente E não curte Mais esses traços Porque isso é Coisa mais Da sua infância Tem o Garden Warfare Ah mas eu não tenho Console Mas infelizmente É assim que as Empresas fazem Ah o cara vai ficando Adulto Adolescente Tal vai começar Vai começar a trabalhar Vai ter o console Dele Tem mais chances De ter um console E vai jogar Um jogo pago Um Garden Warfare Um PVZ BFN E aí lá Você tem um Um traço Mais adequado A tua idade Você que é adulto Também E como o público De celular A maioria também É criança Também existe Essa preocupação Para chamar a atenção Das crianças Que não conhecem Ainda a PVZ Então existe Um motivo comercial Para isso Então entendam Porque A linguagem visual É mais infantil E agora as coisas Que eu detesto E é a maioria Vamos lá Aquela coisa Que eu falei Para vocês Dos cérebros Aqui está Passou o tempo E agora Se eu morro Se eu perco Na fase Eu perco Um cérebro E se eu perder Todos Provavelmente No jogo final A gente vai ter que pagar Com dinheiro Para comprar cérebros Moedas Moedas A gente farma Jogando Passando de fase E aí a gente gasta Para comprar Aqueles ralapenho Aquelas bombas Também vai Se você gastar muito Vai ficar travado Uma hora E eu não sei Se a gente vai gastar Em outras coisas Eles podem adicionar Mais coisas Para a gente gastar O ticket A gente viu Que é para Progredir a história Aqui No Game Boyzinho Certo O ticket De taco A gente chegando Aqui na lancheira Prata E na lancheira Dourada A gente desbloqueia Consumíveis Moedas E também Cérebros Dourados Infinitos E aqui também Tem uma pressão De tempo Tempo não Mas Assim Uma obrigatoriedade Entre aspas Diária Para você logar E aí ganhar recompensas Isso aqui Não me incomoda No fundo Não me incomoda Se o jogo é legal Eu vou querer jogar Todo dia E se eu jogo Todo dia Eu tenho uma recompensazinha Legal Bacana Isso é tranquilo Só que ainda tem Uma coisa Que não estava aqui Porque eu completei Antes de gravar Que é A torre De 20 vitórias Que eles te dão Um tempo Para você fazer Que é menos de um dia Metade de um dia Quando você liberar Você tem lá 10 horas Para fazer Ou seja Cérebro infinito Eles colocam Um tempo Meia hora Você pegar dois Uma hora Ou seja Você vai ter que jogar Aquela meia hora Aquela uma hora Para aproveitar Que o cérebro infinito Está ativo Já te prende No jogo ali Aí tem a torre De 20 vitórias Nossa Eu tenho que ganhar Aqui Fazer 20 vitórias Dentro desse tempo Deve haver estratégias Para você Otimizar isso E jogar De uma maneira Saudável Mas Eu acabei de falar Que o cartoon O jogo está com visual Para atrair crianças E aí você coloca Essa pressão de tempo Isso eu acho péssimo Eu dou graças a Deus De poder ter um console Poder ter um PC Para jogar Apesar de a minha placa De vídeo ter queimado Poder ter um PC Para jogar Jogos pagos Que não abusam disso Apesar de ter jogos pagos Que fazem isso também Eu prefiro muito mais Pagar um jogo Do que Jogar jogos grátis E eu tenho essa condição Mas eu sei que muita gente Não tem Infelizmente Está presa A esse modelo De jogos Gratuitos Que a gente tem No celular E eu conversando Com o Nicolas No Whatsapp O Sr. N A gente colocou Algumas mensagens E ele falou Uma verdade Pô Aqui você tem O cérebro Se acabar Você provavelmente Vai ter que pagar Para jogar mais No PVZ2 Você também tinha lá Uma mecânica De Pay to Win Não é Pay to Win Porque já me falaram Que o PVZ2 Dá para jogar tranquilo Sem pagar Só que você tem que Farmar E tal Ter boas estratégias O que é legal Só que aí você tem Um modelo lá Que você paga Você talvez pague Para aumentar mais O nível das plantas E tal Então você paga Para acelerar O seu progresso Ou seja Você já sabe O que você tem que fazer Aqui não Você vai ter Cinco chances De uma fase difícil Vai perder As suas cinco vidas E aí Pô Vou ter que esperar Não sei quantas horas Não sei quantos dias Para recarregar o cérebro Para eu tentar Aprender de novo Eu não consigo jogar O jogo Eu tenho que pagar Para jogar É tipo O aluguel do jogo Aí depende Se você consegue Uma estratégia boa Você não perde vida E joga por mais tempo Mas O jogo Não é só estratégia Você tem o baralho fixo E os zumbis Acho que podem vir Em linhas aleatórias Ou seja O jogo pode te ferrar A qualquer momento Se você estiver ganhando Muito em seguida Ele manda um monte de zumbi Ali onde você não estava esperando E aí já era Você vai perder o teu cérebro Então É complicado O jogo grátis Eu não gosto Por causa disso Porque ele segue Este modelo Que o PVZ3 Está seguindo Atualmente Eu baixo um jogo Na Play Store No Android E é basicamente A mesma coisa É horrível Eu não gosto Essa é a minha avaliação No PVZ3 E ele vai chegar Assim no mercado É muito provável Porque ele mudou Muito pouco Do lançamento Até hoje Da última build Até hoje E provavelmente É assim Tem aquele lado legal De apresentar personagens Novos E tal É bom Para o universo PVZ Isso é legal Mas Mecanicamente O jogo Está preso A esse lance Do jogo ser grátis E isso eu acho Horrível Tem na descrição Um jeito Para você jogar Como eu fiz Para jogar Eu só atualizei O meu Vou explicar Na descrição Vocês leem a descrição Então é isso Comentem o que vocês acham Do PVZ3 Desta maneira Ele vai chegar Desse jeito Não vai mudar Muito não Já adianto Para vocês É isso aí galera Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau